Eu sou do Fora do Eixo, meu nome é Pablo e o Fora do Eixo ele trabalha com a pauta que envolve cidades no Brasil inteiro. A gente acredita que a matéria-prima do Brasil está no interior. A matéria-prima do Brasil está em cidades como Paraty, como Cuiabá, como Rio Branco no Acre, como Macapá, como Itabirito, como Santa Maria no Rio Grande do Sul. E a partir desse empoderamento dessas pontas que a gente vai conseguir ter um país que de fato dialogue e de fato coloque em prática as redes e as culturas do século XXI e que apontam para essa era digital.